Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishonen. Hoje finalmente a gente vai seguir com o capítulo 240 de Black Clover, um capítulo que realmente está incrivelmente épico, afinal uma grande guerra está prestes a começar. Além disso, nesse capítulo de hoje algumas das nossas teorias se confirmam, e eu conto muito com o seu apoio pra deixar o gostei aí embaixo, o likezão aí embaixo e é claro se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. O capítulo se reinicia com a Charme e com a princesa loropética, as duas estavam bem animadas ali. A Charme estava provando várias frutas e doces e guloseimas do reino de Chert, e ela então estava muito feliz dizendo que a comida daquele reino era incrivelmente deliciosa. Enquanto isso a princesa loropética estava muito empolgada abraçando a Charme dizendo que ela era muito fofa, com certeza adorável. E enquanto isso, a gente também vê a Nero ali em cima, parada no cabelo da Charme, todo mundo estava bem feliz. A mimosa estava olhando pra elas e pensando, uma criança bem problemática gostou de uma outra criança problemática. E do outro lado tínhamos a Noelle apontando pras duas e dizendo, com licença senhorita loropética, para de mimar a Charme, isso já foi o suficiente. Mesmo assim a loropética ainda estava ali muito animada dizendo que estava tudo bem, estava tudo ok. Afinal a Charme continuava muito fofa como sempre. E a Charme ainda completava dizendo que haja o que houver, ela continuaria com Milona como sempre. Nem mais nem menos, apenas isso. Todo mundo estava bem empolgado, todo mundo estava bem feliz, todos se divertindo bastante naquele lugar. Acontece que este clima de animação não iria durar pra sempre. Black Clover, capítulo 240. O início da grande guerra. O capítulo começa com Gaja, o espírito guardião do reino de Chert ali, observando todos eles se divertindo. Ele estava com um olhar extremamente sério, observando aquelas três, principalmente loropética e Nero. De longe ele parecia estar tendo um mau pressentimento e isso realmente havia de se confirmar. Afinal no instante seguinte, loropética começa a sentir algo extremamente estranho. A gente sente uma pressão maligna, algo completamente absurdo. Ela fica do nada em um estado de choque, deixando seu sorriso de lado. Loropética imediatamente grita pelo espírito da água a Undine. E então ela um pouco de longe pergunta o que estava acontecendo, porque loropética a chamava assim tão desesperada. O espírito da água se perguntava o que estava acontecendo, o que havia de errado. E então loropética executando seu feitiço começa a gritar, deixando todos confusos e assustados ao mesmo tempo. Chert estava sendo atacada. E neste momento a gente vê todo aquele mapa, a gente não conseguia entender direito o que estava rolando por ali. Mas loropética com sua magia era capaz de sentir todo o seu reino, e obviamente qualquer diferença que estivesse acontecendo ali. Loropética começa agora a abrir aquele seu feitiço na vertical, uma visão mais ampla do seu reino. Ela começa a dizer que no total haviam seis deles ali. Eles haviam se espalhado por todo o país. E ela começa no mapa mostrar seis pontos, seis locais onde os inimigos estavam. Neste momento mentalmente ela se perguntava como aquilo podia estar acontecendo. Eles conseguiram atravessar pela barreira da zona mágica bem facilmente. Não só isso, como ela também havia sentido algo que precisava compartilhar com seus companheiros. Todos ali tinham poderes demoníacos, e todos estavam no nível zero. Neste momento Noelle e também Gaja ficam completamente assustados com essa exclamação. E depois disso ela começa a dizer que entre todos eles havia alguém com uma magia incrivelmente extraordinária. Todos do grupo eram incrivelmente poderosos, mas alguém se sobressaía. Loropética então explicava que era um dos membros da tríade, Vanica. Ela que era possuída pelo poder do demônio Megícola, que estava em seu interior. E neste momento a gente vê tanto a feição de Megícola como também de Vanica. Ela estava incrivelmente empolgada naquele momento saltando em direção a eles. E aquele demônio estava esbanjando muito o poder. Este era o demônio que havia causado mal tanto para Hert como também para Clover. Aquele que tirou a vida da mãe da Noelle e amaldiçoou toda a sua família. Agora a gente vê a Noelle enfurecida e também suando frio. Tudo que ela conseguia dizer neste momento enquanto estava assustada era chamar pelo nome daquele demônio Megícola. Neste momento então a gente muda completamente de lugar. A gente vai para um outro cenário completamente diferente. Neste ponto estávamos próximos da fronteira do reino de Spade. E ali a gente via sim o QG dos touros negros. Ali estávamos Asta e seus companheiros completamente empolgados também. Asta estava dizendo que todo mundo fez um excelente trabalho. E também que eles estavam trazendo lanchinhos para todo mundo. Todo o esquadrão estava junto naquele momento. Todo mundo estava comemorando. Eles estavam bem felizes. A Vanessa sorrindo agradece o Asta e diz que não tinha nada ali que combinasse com aquela bebida que ela estava. Enquanto isso a Greg que estava escondidinha atrás do sofá começa a aparecer e dizer a todos bem-vindos de volta. A gente também tinha o Gauche. E ele estava costurando uma bonequinha da Mary. Ele dizia que naquele lugar não tinha sua irmãzinha o suficiente para ele. O Asta então grita que com isso ele não pode realmente ajudar. Neste momento o Finhal se lembra de um recado e ele diz Ei pessoal, logo logo a reunião do Capitão Yami deve terminar. Então já já tenho que ir buscar ele. E enquanto isso o Asta começa a ficar um pouco preocupado com ele. Dizendo que ele foi do reino de Heart até a fronteira do reino de Spades. Até o reino de Clover. Ele estava tendo um dia bem corrido. E então o Finhal rapidinho já está naquele portal dizendo Ah, é bem longe. Então eu não vou direto daqui para lá. Provavelmente vai demorar um pouquinho para mim chegar. E o Asta então diz que estava certo. Ele entendeu tudinho. Por isso o Finhal já estava tão apressado neste momento. O Asta então pergunta para o Gauche como ele achava que estava indo os estudos do Sr. Gordon sobre as maldições. E então o Gauche já responde para o Asta nem perguntar para ele esse tipo de coisa. De qualquer forma, ele nunca mais quer chegar perto daquela casa horripilante de novo. E a Grey já grita que nem ela. Neste momento a gente vai ver o Henry. E ele estava dormindo. O Asta até pergunta se ele ainda estava cochilando. E sim, o garoto estava com pouca mana. Então já que a Charme já não estava mais ali, ele não poderia mais se mover por um certo tempo de qualquer forma. O grupo dos touros continuavam ali conversando, mas alguém estava se aproximando. O Asta estava dizendo que a Charme estava totalmente viciada na comida do reino de Hertie e Ben. A Grey dizia que isso era bem esperado para a Charme. O garoto também perguntava onde estavam o Magna e o Zora. E aparentemente eles estavam viajando muito a vários lugares diferentes nos últimos seis meses. Aparentemente esses dois estavam se dando muito bem. Eles estavam tendo essa conversa casual, não estavam sentindo essa pessoa se aproximando dali. Até que Henry desperta completamente assustado do nada. Ele começa muito de longe, grita Ei pessoal! Em câmera lenta como sempre. O Asta se perguntava o que estava acontecendo e o Gauche também. O Mago da Magia dos Espelhos então se aproxima da janela se perguntando se estava acontecendo alguma coisa. E então ele se depara com algo que realmente o assustou. Gauche começa a dizer, mas o que é isso? Neste ponto ele percebe que a base deles por algum motivo estava flutuando, estava voando no ar. Naquele momento a gente percebe que quem estava à frente daquele QG era Dante, o Rei de Espade. E ele então começava a dizer que estava vendo que Ami Sukihiro estava fora. Graças a isso ele brincaria um pouco com eles. Por enquanto, enquanto esperava que ele apareça para se juntar a eles também. Neste momento em apenas um pequeno instante, não leva nenhum segundo, Vanessa já utiliza sua magia Rogue. Ela convoca sua magia do destino, seus fios do destino. Ela faz isso para levar o seu QG de volta ao chão e também para tentar lidar com aquele adversário. Enquanto isso, a gente via que Dante estava realmente impressionado com aquela magia que estava à sua frente. Neste momento a gente vê o Enri gritando, aqui vamos nós! E eles já estavam prontos para o ataque. Ele é o primeiro a entrar realmente no combate, utilizando a sua Kumikai Mahou Kuro no Abari Ushigou. A sua magia de reconstrução que ele realmente transformava o QG dos touros num grande touro. Enri ativou o modo de combate para dar a primeira cobertura e enquanto isso Gauche dizia a mesma coisa. Ao verdente ele dizia que aquele homem realmente não parecia uma boa notícia. E claro, ele acreditava que ninguém precisava se conter na batalha contra ele. Em apenas um instante Enri já estava atacando com a base, não só isso como foi um ataque conjunto com Gauche também. Os dois haviam atacado ao mesmo tempo. Enri havia usado a mana Rocked Punch para dar um socão utilizando a base. Enquanto isso, o Gauche utilizava a Large Reflect Refrain para utilizar raios de reflexão na sua magia de espelho. Eles atacaram no mesmo momento, ao mesmo tempo aquele inimigo que simplesmente se mantinha parado voando na frente da base. Como se nada estivesse acontecendo, ele só estava ali, observando. Neste momento a gente só vê o olhar de fúria e também de desprezo daquele homem. Dante começa a dizer insolentes. Em apenas um piscar de olhos, ele já havia usado a sua Juryoku Mahou, Maono Gozen. A magia de gravidade e presença do rei dos demônios. Tudo ali parecia ter parado em apenas um segundo. Todos os ataques pareciam ter parados e depois disso todos os reflexos do espelho foram para o chão. Dante não havia desviado do ataque, ele havia desviado todos os ataques. Tudo isso mirou para baixo e depois disso, a gente simplesmente via a base dos touros de frente com aquele adversário. Até que ela simplesmente caiu. Este era o poder de gravidade, o poder do Dante. Depois disso então a gente vê a base dos touros de volta em pé, aparentemente graças à magia da Vanessa. E então a gente vê dentro da base que todos os touros estavam extremamente assustados. Gauchis perguntava que tipo de feitiço monstruoso era aquele. Ele havia quebrado ao meio todas as árvores dos arredores como se não fossem nada. Eles ainda completam dizendo que se não fosse pela magia do Rogue, eles teriam o mesmo destino. Todos eles teriam sido partidos ao meio também. Neste momento a gente vê que o Dante ficou empolgado. Ele estava gostando daquilo, daquela batalha e não pensou duas vezes ao dizer isso. Com certeza essa empolgação deixou Vanessa extremamente assustada. Mas depois disso ele nota algo completamente estranho. Ele estava ali flutuando em frente à base dos touros, mas do nada a portinha se abriu. Dante não estava entendendo, mas ele rapidamente teve que desviar, pois um grande flash de ataque tinha ido em sua direção. Ele escapou daquilo com tranquilidade, mas achou bem estranho. Até que notou a presença do Asta voando numa espada de anti-magia enquanto utilizava a outra. O garotinho em direção ao rei de espadas enquanto dizia, você vai ter que lutar comigo. A batalha entre Asta e Dante já estava prestes a começar. E tudo isso a gente vai ver no próximo capítulo de Black Clover na próxima semana. Muitas coisas se confirmaram neste capítulo, como por exemplo Vânica possuir o poder de Megícula. Assim como eu disse que provavelmente Yami não estaria no QG dos touros quando Dante fosse atrás dele. Além disso a gente também teve a apresentação da magia de Dante. Finalmente vimos a magia de Dante, a magia de gravidade. Não dava pra prever que ele tinha este poder por mais que a gente tenha visto ele voando. E a gente já sabe que este é um poder incrível, pois há algum tempo atrás, tanto no anime quanto no mangá, a gente conheceu um lugar em Black Clover chamado de Zona de Rocha de Gravidade. Ali a gente viu a masmorra do olho do sol da meia-noite e tudo mais, e bem. Vimos que aquelas rochas estavam flutuando graças à grande concentração de mana que existia ali. Basicamente isso já nos mostra o incrível poder que o Dante tenha, e também é claro, o fato dele conseguir manipular não só a gravidade nele próprio, como em outros objetos e pessoas também. Basicamente ele quase destruiu o QG dos touros e a própria magia do Gauche. Ou seja, quase não tem limite no que ele possa usar. Isso me deixa muito empolgado para os próximos acontecimentos que estão vindo por aí. Então não esqueçam de comentar suas teorias e previsões para o próximo capítulo de Black Clover. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá um grande abraço e tchau!